Música Existe um povo que consagra com amor A sagrada medicina E dos seus olhos brotam lágrimas de luz Vindas da força e do amor Planta sagrada medicina magistral Que nos ensina a viver Força envolvente que nos remete para o astral Trazendo curas e amor Música Música Vem ayahuasca Vem sobre nós A tua força Nos traz a cura Por este povo Que se entrega ao amor Da tua magia Chacronimar Da tua magia Chacronimar Planta sagrada Ayahuasca Segura na força e mãos Planta sagrada Ayahuasca Segura na força e mãos Ei Força e beleza E clareza E firmeza Dentro do meu coração Força e beleza Força e beleza E clareza E firmeza Dentro do teu coração Chacronimar 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 Vem ayahuasca Vem ayahuasca Vem sobre nós Vem ayahuasca Vem ayahuasca A tua força Vem ayahuasca A tua força Nos traz a cura Cura este povo Que se entrega ao amor Da tua magia Ei Chacronimar Chacronimar Da tua magia Chacronimar Da tua magia Ei Chacronimar Segura na força, irmãos, plantar sagrada, ayahuasca, segura na força, irmãos, rei. Força e beleza, e clareza, e firmeza dentro do meu coração. Força e beleza, e clareza, e firmeza dentro do teu coração. Chacrón e mar. Chacrón e mar. Chacrón e mar.